Olá pessoal, boa tarde pra vocês, bom dia pra vocês, que a graça de Deus permaneça no nosso coração. Hoje pessoal, nós vamos falar um pouco de uma planta que tem muitas pessoas que me perguntam e tem um amigo também que me pediu pra mim falar sobre essa planta. Existem várias espécies de ficus, né gente? Essa daqui é uma espécie também de ficus, tá? Uma planta que ela se multiplica por estaquia, tá? Ela tem o leite, tá? E que através desse leite aí é que vai sustentar a planta, tá ok? Então nós vamos tirar todo esse galho que você está vendo aqui, todo esse galho que você está vendo, tá? Pra gente fazer o plantio da mesma, tá bom? Essa planta ela gosta de muito sol, bastante sol essa planta gosta, tá? Então nós vamos tirar todas as suas folhagens e vamos fazer o plantio dessa espécie aqui, tá? Então nós vamos tirar todas as folhagens das ficus, né? E vamos passar pra vocês. Uma planta pessoal, aqui eu aconselho de não plantar ela em calçada, tá? Não é bom pra plantar essa planta em calçada porque não é o lugar dela, tá? A planta ela tem o seu espaço, tá? Mas em praças públicas, tá? Em praças ou em fazendas, local que você queira a sombra, Você pode tirar a dúvida e pode colocar elas em local que seja aberto. E eu tô tirando aqui as folhagens, tô tirando aqui as folhagens, que é pra nós fazer o plantio dela. Então você faz isso aqui e tira toda a folhagem dela, tá? Tira toda a folhagem e mantém essa planta na sombra e não com muita água. A água que seja o suficiente, que é pra você não perder a sua planta. Que essa planta ela não suporta bastante umidade, tá? Existe, existe muita espécie de fico no Brasil, tá? Essa planta aqui, ela não é uma planta, é uma planta ornamental que dá bastante sombra, tá? Dá bastante sombra, essa planta aqui, certo? E ela não precisa de tanto cuidado, mas sim, é uma planta muito bonita que você pode plantar ela em vasos, tá? Ou pode plantar ela em local sempre aberto, aonde há espaço pra você fazer as suas mudas. Cada galho desse aqui que você tá vendo, que eu tô tirando, são as mudas que nós vamos colocar ela em local aberto, dentro de uma bandeja. Nós vamos fazer um vídeo, mostrando pra vocês, né? Onde nós vamos tirar as suas mudas e vamos colocar as suas mudinhas no local que fez assombrado, bastante sombra e ventilado. Que é pra você, depois, multiplicar as suas mudas, tá? Bom, então nós vamos primeiro, nós vamos fazer esse processo aqui, tá? E depois nós vamos passar pra vocês alguma coisa, como que você deve fazer pra você multiplicar as suas mudas da figueira. Por chama de fico, que é da mesma família da figueira, tá? Lembrando que essa planta aqui, ela é da mesma família da figueira, tá bom? Então, nós estamos tirando todo esse, essa folhagem aqui, só pra mostrar pra você como que é, tá? Vou postar mais um galho pra vocês, tá? Vocês podem observar como que é o galho e as folhagens dela, pode olhar muito bem, tá ok? Que você vai ver como que é o galho dessa planta chamada de fico, se for esse fico, o que você realmente está precisando da informação, aqui se encontra, é uma planta que ela não gosta de água, no momento, é uma planta que a sua semente, ela não germina, só através de estaquia, tá bom? Então, através de estaquia, você pode plantar uma planta que ela dá uma sombra muito grande e não é recomendado a plantar ela em calçada, ok? Eu tirei todas as folhas pra mostrar e agora nós vamos, né, nós vamos tirar os galhos dela e vamos colocar ela em local pra ser replantada. Aqui todas as folhas já foram tiradas, tá? Agora eu vou cortar, eu vou cortar todos os galhos, os galhos que estão aí, eu vou cortar e vou colocar dentro de uma bandeja, só pra você ter uma noção, como que deve ser feito as estaquias do fico, tá ok? Então vamos lá mostrar pra vocês, o mais rápido possível, para que a gente não, para que a gente possamos, é, não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então nós vamos primeiro tirar essa planta daqui, nós vamos colocar essa planta aqui e nós vamos colocar essa planta, atenção, diferente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar essa planta dentro do saco, mostrar pra vocês, tá? o saco que nós vamos fechê-lo, tá ok? Pra que a gente possa mostrar pra vocês como que você deve, então, eu já mostrei pra vocês, agora nós vamos, é, pegar um saquinho de mudas, tá? Que nós temos aqui, tá? Aqui tem um saquinho de mudas que você pode, pode usar, esse saquinho aqui, tá? Então nós vamos enterrar, então, nós vamos enterrar, aquela planta na terra, nessa situação aqui, ok? Vamos lá então, mostrando pra vocês, né? Agora nós vamos pegar, uma... Então vamos pegar... Essa... Vamos colocar aqui... Bom, aqui está o saco, tá? O saco que nós vamos, vamos plantar ela, vou já fazer uma demonstração aqui pra você, é assim que você vai fazer a sua muda, aqui está, tá? Vamos tirar um pouquinho dela, fazer um ponteiro, aqui, né? Vamos fazer um ponteiro, como aqui está, aqui está, tira um pouquinho da casca dela, Ela vai se analisar aqui, vai pegar as suas raízes, aí nós vamos botar ela na terra, aqui está. Agora que você vai pegar a planta, vai produzir aqui, colocar aqui dentro, e vai deixar ela no canto, Com uns pá de dias, não lembrando que não deve encharcar as mesmas, ok? Então está aí, como você deve fazer, os seus galhos, as suas mudas de ficos, tá ok? Então está aí, um forte abraço pra você, fique com Deus, que Deus abençoe, e continue dando um like, e se inscrevendo no nosso canal. Amém, meu querido, que Deus te abençoe, filho! E nós continue dando um like, e se inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço pra você, fique com Deus, e até o próximo vídeo pra vocês.